O que aconteceu com o irmão de Silvio Santos? Filho de imigrantes gregos Alberto Abravanel e Rebeca Abravanel, Silvio Santos é o filho mais velho de seis irmãos. Porém, Silvio sempre teve mais intimidade com o Leon, mais conhecido como Léo, que sempre o ajudou no começo de sua carreira. Na década de 1970, Silvio colocou seu irmão algumas vezes para apresentar o programa em seu lugar, para que ele pudesse tirar férias. Com tanto sucesso substituindo Silvio, logo Léo ganhou seu próprio programa, Programa Léo Santos, que foi um grande sucesso na época. Porém, alguns anos depois, o programa de Léo foi tirado do ar, pelo irmão, sem nenhuma explicação na época. E ele desapareceu da TV, não aparecendo mais nem para substituir Silvio. Porém, isso tem uma explicação. Na época, Léo foi diagnosticado com um câncer. Então, Silvio resolveu colocar o irmão para trabalhar atrás das câmeras, nos bastidores da emissora. Alguns meses depois, em fevereiro de 1981, já debilitado pela doença, Léo acabou falecendo.